5 motivos para comprar o GPD Pocket Se você não viu nosso vídeo completo sobre o aparelho, confira ele antes de ver esse aqui, hein? Parte do sucesso do GPD Pocket no financiamento coletivo foi a promessa de trazer uma tela de alta qualidade num super portátil. E o resultado é uma excelente LCD IPS de 7 polegadas, protegida por Gorilla Glass 3, com 323 ppi de densidade e cores ligeiramente vibrantes, bem precisas. Vai lembrar que falamos de uma tela touch, que ajuda na usabilidade de uma máquina pequena como essa. O SBC é a nossa salvação num mundo cheio de cabos e tomadas, e isso inclui o GPD Pocket com facilidade. Apesar de ser algo extra-oficial, conseguimos usar até mesmo uma Power Bank comum para carregar o GPD Pocket, e estendemos a experiência para nossos carregadores de celular, também comuns. A resposta é que além da boa gestão de energia, você provavelmente abastecerá esse notebook com facilidade absurda. Jogar uma peça valiosa dessa na mochila, ou mesmo em algum compartimento, é preocupante. Se você já teve um notebook, sabe como essas maravilhas afundam a tela e são sensíveis. No caso do GPD Pocket, dificilmente você causará danos ao modelo, que conta com acabamento sólido de alumínio, sendo notável ao toque sua robustez e resistência. A antiga linha Atom de processadores não segue mais no cronograma de suporte oficial do Windows 10, porém não confunda com um Atom atualizado que está dentro do GPD Pocket. Essa CPU moderna, além de recente no mercado, oferece pleno suporte e compatibilidade com o Windows 10, e assim seguirá por um bom tempo, garantindo bons anos de tranquilidade com o software original Microsoft. Apesar de não focar em games, o GPD Pocket oferece um ambiente poderoso para quem pretende trabalhar no computador portátil, e seus 8GB de RAM garantem que o Atom atualizado dele trabalhe com competência no ambiente Windows real, com muitas tarefas simultâneas e todo o resto necessário ao uso de um computador completo. E esses foram os 5 motivos para comprar o GPD Pocket, então não deixe de ver nosso outro vídeo, 5 motivos para não comprar o GPD Pocket. Se inscreva e até a próxima!